É isso aí pessoal, quarta-feira 15 de novembro de 2017, estou aqui em Santos, no bairro do Jabaquara, exatamente aqui pertinho da subida do morro da Nova Cinta. Notem aqui, estou passando por um local que no passado ele foi o ponto final do bonde 16, da linha 16 de bonde, vocês conseguem perceber aqui no chão as marcas da curva do trilho do bonde, exatamente aqui os bondes da linha 16 faziam o retorno, e ainda existe aqui a marca, vamos dizer assim, o restinho do que ficou, vamos dizer assim, a marca dos trilhos do bonde, porque no caso foram assentados os trilhos, foram retirados os trilhos e o paralelepípedo foi assentado, mas acabaram ficando a marca, então você nota aqui exatamente a marca dos trilhos de bonde da linha 16, cuja linha chamava-se linha Nova Cintra, só que o bonde não ia, até não subia o morro, é claro, ele só ia até o sopé do morro da Nova Cintra. Então aqui, finalzinho da rua, da avenida Rangel Pestana, que aqui transforma na rua Rangel Pestana da Vila Matias, no bairro do Jabaquara. Então, depois, com o fim da linha 16 de bondes, foi criado o ônibus 16, que aí assim de fato subia o morro da Nova Cintra. Claro que o bonde não ia poder subir o morro. Mas eu estou aqui no bairro do Jabaquara, hoje é dia 15 de novembro, dia da proclamação da república, e vale lembrar que aqui existiu um dos maiores, mais importantes quilombos do Brasil. Na verdade, o que eu vou falar para vocês, existe o quilombo dos Palmares, este não é contemporâneo do quilombo do Jabaquara. O quilombo dos Palmares era lá no sertão de Pernambuco, próximo ao Alagoas, divisa com Alagoas, e aconteceu, ele existiu desde 1630 até a década de 1890, culminando assim, o final foi com a captura do líder zumbi dos Palmares. Então, foi um grande, foi um importante local, histórico, que de fato marcou aí a resistência contra a escravidão no Brasil. Já aqui no quilombo do Jabaquara, foi já no século XIX, já próximo até do fim da escravatura no Brasil. Começou em 1881, mas foi uma área, vamos dizer assim, destinada por grupos de cidadãos santistas, que resolveram deixar um local, um grande terreno, para que pudessem ser abrigados os escravos fugidos. Aqui vou até mostrar um aspecto aqui do local, aqui é a Avenida Francisco Manuel, homenagem ao Francisco Manuel da Silva, o que compôs a melodia do Hino Nacional Brasileiro. Esse canal também, no finalzinho, fica a garagem dos ônibus de Santos, municipais. Aqui em cima, vocês conseguem perceber aqui a fiação dos trolebos, né, porque justamente também os trolebos de Santos ficam guardados ali, né, estacionados lá dentro, lá é a garagem também dos trolebos. Então, aqui temos uma fiação dupla aqui dos trolebos de Santos. Esse terreno aqui, nós estamos bem perto da Santa Casa de Santos, na verdade, vamos dizer assim, atrás da Santa Casa. Esse grande terreno também está sendo cogitado para um dia, quem sabe, ser construído um estádio do Santos Futebol Clube. É um terreno grande, dá para construir um grande estádio, então cogita-se isso também. Ali à frente temos a Santa Casa de Santos, mas vamos voltar aqui a essa região. Então, toda essa região aqui, que seria atrás dos terrenos de Matias Casimiro, que era um grande empresário santista, esse terreno aqui foi destinado, ó, aqui é o Detran de Santos, também é interessante a gente marcar aqui, né. Eu acho que até temos ali essa região aqui, o Detran, né, o prédio, saiu ali da Conselheira Neves. Então, esse terreno aqui foi destinado a, é uma área destinada a, existiu quilombo do bairro, no bairro do Jabaquara, aqui em Santos. Então, era uma área com cheio de riachos, era uma área bastante, vamos dizer assim, é, precária, né, com vegetação, mas, o que acontece? Em Santos existia uma liberdade para os escravos fugidos. Então, era comum o espírito da população já ter a ideia abolicionista em mente. Então, foi criada essa grande área aqui, claro, hoje é totalmente diferente, né, mas eram várias barracos ligados um no outro, né, então tinha, havia essa, essa grande organização, né, e escolheram um chefe, um líder, que era um ex-escravo, Quintino de Lacerda, que era o líder do quilombo do Jabaquara. Aqui, à direita, temos o CT do Santos, Centro de Treinamento do Santos, Futebol Clube. Então, esse terreno aqui, que é um terreno, vamos dizer assim, doado, incomodado, né, pelo governo federal, que é uma área federal, então o Santos utiliza esse terreno aqui. Então, o Quintino de Lacerda, em 1881, começou a, vamos dizer assim, organizar esse quilombo com os escravos fugindo especialmente das fazendas, do estado de São Paulo, Minas Gerais e até Rio de Janeiro. Então, o quilombo do Jabaquara não é contemporâneo do quilombo dos Palmares. Então, é interessante a gente frisar isso, né, foi uma época mais já próximo mesmo ao final da escravatura. Além do quilombo do Jabaquara, liderado pelo Quintino de Lacerda, houve também o quilombo do pai Felipe, um pouco mais à frente, próximo da CET de Santos. Eu vou entrar aqui, aqui, eu quero ver um detalhe ali. Então, toda essa área aqui, vamos dizer assim, uma boa área foi, fez parte aí do quilombo do quilombo do Jabaquara, no bairro do Jabaquara. É interessante porque a gente não tem qualquer vestígio, né, da existência desse quilombo, que na verdade eram várias casinhas, né, ligadas aí uma a outra, abrigando os ex-escravos, né. Mas é interessante a gente poder deixar registrado a existência desse importante quilombo. Santos, por exemplo, é uma cidade que há muito já era contra a escravatura, né. Então, houve essa, essa, vamos dizer assim, é, campanha popular para a abolição da escravatura, que foi muito, que resistiu muito por causa das pressões, né, dos empregados, dos grandes, dos antigos fazendeiros que ainda mantinham a mão de obra escrava. Grande parte dos fazendeiros já tinha o, já começavam a chegar os imigrantes europeus, né. Mas existia uma certa resistência. Ali à esquerda temos o túnel, pelo qual eu já passei, né, já fiz já um vídeo atravessando o túnel. E há uma ciclovia que eu vou, aqui é uma área, claro, tem que ter o dobro de cuidado, né, porque é uma área bastante perigosa. E eu vou entrar aqui na ciclovia com muita calma, vendo que hoje é feriado, então temos muito menos movimento, então tem dia de semana, vamos dizer assim, deixa eu colocar o microfone aqui, que eu sou, dia de semana, movimento aqui, não dá para fazer essa, com essa facilidade aqui, essa travessia a pé. Então é importante, a gente marcou, porque dia 20 de novembro, agora, marca o dia da consciência negra, que é justamente, marca o dia da morte de Zumbi. Mas isso no século XVII. Mas a gente lembra aqui do quilombo do Jabaquara, que foi, vamos dizer assim, um quilombo já organizado, já feito para que pudessem ser abrigados aí os escravos fugidos. Aqui em Santos. A gente aqui passa pertinho da Santa Casa de Santos, que é logo ali. Lembrando que esse hospital da Santa Casa, ele é o quarto hospital, né, a quarta sede que houve. A primeira foi junto ao Outeiro de Santa Catarina, lá no centro de Santos, centro histórico. Depois, passou para a atual, onde hoje é a Praça Mauá. Que é a praça, na época, ela era o Largo da Misericórdia. Aí, o que aconteceu? A terceira sede foi ali junto do Morro do Monte Serrat. Ficava bem pertinho das encostas. Só que na década de 1920, houve um grande desabamento. Desabamento do morro. Soterrando aí, parte da construção da Santa Casa. E, finalmente, em 1945, foi inaugurado esse hospital aqui. Bem maior, né? Já projetado no terreno chamado, na época, de Esplanada do Jabaquara. É um dos hospitais, a sua sede, em 1543, lá no centro de Santos. É uma das mais antigas, né? Talvez o hospital mais antigo da América Latina. Então, aqui seria a quarta sede do hospital da Santa Casa de Santos. Que é um dos hospitais referências aqui do litoral paulista. Já construído, são vários prédios, né? Que é um, vamos dizer assim, um marco histórico de 1945. Teve a sua inauguração com a presença do presidente da República, então, presidente Getúlio Vargas. Está aqui. Então, falando um pouquinho sobre o quilombo do Jabaquara. Falando sobre a Santa Casa de Santos. Aqui no bairro do Jabaquara, em Santos. Neste bike vlog aqui pelas ruas da cidade. Ok? Neste dia 15 de novembro de 2017. Dia da proclamação da República do Brasil. Lembrando que este vídeo, como eu sempre falo, é um fomento, vamos dizer assim. É algo para despertar aí, nas pessoas, a vontade de descobrir um pouquinho sobre a história de Santos. Então, não é nada definitivo. Vamos dizer assim que existem, claro, existem falhas, né? Pode existir algumas falhas com relação às informações. E eu agradeço a todos que sempre nos, vamos dizer assim, me corrigem, né? E dão algumas sugestões, porque isso é muito importante. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.